Eu não pisei no digantinho, só te olhando, tudo é sendo seduzindo E revolando na frente do paredão, chamando atenção E na vaquejada é a principal atração Eu não pisei no digantinho, só te olhando, tudo é sendo seduzindo E revolando na frente do paredão, chamando atenção E na vaquejada é a principal atração Vaqueira vem, deixa eu te amar, vamos fazer amor até o sol raiar Vaqueira vem, deixa eu te amar, dentro do caminhão até o dia clarear Vaqueira vem, deixa eu te amar, vamos fazer amor até o sol raiar Vaqueira vem, deixa eu te amar, é tudo caminhão até o dia clarear Eu não pisei no digantinho, só te olhando, tudo é sendo seduzindo E revolando na frente do paredão, chamando atenção E na vaquejada é a principal atração Eu não pisei no digantinho, só te olhando, tudo é sendo seduzindo E revolando na frente do paredão, chamando atenção E na vaquejada é a principal atração Vaqueira vem, deixa eu te amar, vamos fazer amor até o sol raiar Vaqueira vem, deixa eu te amar, dentro do caminhão até o dia clarear Vaqueira vem, deixa eu te amar, deixa eu te amar Vamo fazer amor até o sol raiar Vaqueira vem, deixa eu te amar, deixa eu te amar O ROLÊ VAI SER PESADO No estátuto apostado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletrizada do jeito que a gente fez Mais uma vez, tudo programado O ROLÊ VAI SER PESADO No estátuto apostado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletrizada do jeito que a gente fez Traz bebida aqui pra mesa, vai Mais uma vez, tudo programado O ROLÊ VAI SER PESADO No estátuto apostado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletrizada do jeito que a gente fez Mais uma vez, tudo programado O ROLÊ VAI SER PESADO No estátuto apostado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletrizada do jeito que a gente fez Traz bebida aqui pra mesa, vai Ah 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 Isso é chicão do piseiro, daquele jeito Isso é chicão do piseiro, daquele jeito Novinha veio pro baile, achei que ainda era a moça De moça não tem nada, só pra enganar os pais De vestido coladinho, sem calcinha e sutiã Ela veio pra vaquejada, pra sentar com o pai Novinha veio pro baile, achei que ainda era a moça De moça não tem nada, só pra enganar os pais De vestido coladinho, sem calcinha e sutiã Ela veio pra vaquejada, pra sentar com o pai Eu menti pro pai dela, menti pra mãe dela, vem aqui no baile pra voçar no pé Eu menti pro pai dela, menti pra mãe dela, vem aqui no baile pra voçar no pé Novinha vem pro baile, achei que ainda era a moça de moça, não tem nada só pra enganar os pais De vestido coladinho, sem calcinha e sutiã, ela vem pra vaquejada pra sentar pro pai Novinha vem pro baile, achei que ainda era a moça de moça, não tem nada só pra enganar os pais De vestido coladinho, sem calcinha e sutiã, ela vem pra vaquejada pra sentar pro pai Ela menti pro pai dela, menti pra mãe dela, vem aqui no baile pra voçar no pé Então ela menti pro pai dela, menti pra mãe dela, vem aqui no baile pra voçar no pé Isso é chiclão do piseiro, daquele jeito Isso é chiclão do piseiro, daquele jeito Tava no Maranhão, correndo vaquejada, e no retorno olhei pra arquibancada Camelo comprido, olhinho de mel, comprei o violão, essa aí caiu do céu Lá sou o vaqueiro, sorrindo pra mim, encarando o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prêmio e ganhar seu coração Ô vaqueirinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaqueirinha, eu vou votar pro Maranhão Quem mandou se conquistar meu coração? E quem mandou se conquistar meu coração? Ô vaqueirinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaqueirinha, eu vou votar pro Maranhão Quem mandou se conquistar meu coração? E quem mandou se conquistar meu coração? Correndo vaquejada E no retorno olho pra arquibancada Cabelo comprido, olhinho de mel Corpo violão, essa aí caiu do céu Lá sou o vaquinho Sorrindo pra mim, encarando o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prato e ganhar seu coração Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou votar Quem mandou você conquistar meu coração E quem mandou você conquistar meu coração Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Quem mandou você conquistar meu coração E quem mandou você conquistar meu coração Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Imagina esse som dentro do caminhão, hein? Alô, meus caminhoneiros? Chama! 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 Oh, ah! Oh, ah! Aham! Oh, ah! Oh, ah! Paredão e vaquejada Chama Eu tava na vaquejada, encontrei uma novinha Querendo fazer fuleiragem, vai ter sacanagem Viver pro caminhão e foi desmantê-lo Ela falava assim, quando eu puxava assim Pode me botar com força, ia Eu vou botar Pode me botar com força, ia Eu vou botar, vai Eu tô pedindo pra botar, então toma, toma 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 Pode me botar com força, ia Eu vou botar Pode me botar com força, ia Isso é chicano que fizer Pra tocar em todas as vaquejadas do meu Brasil, viu Eu tava na vaquejada, encontrei uma novinha Querendo fazer fuleiragem, vai ter sacanagem Viver pro caminhão e foi desmantê-lo Ela falava assim, quando eu puxava assim Pode me botar com força, ia Eu vou botar Pode me botar com força, ia Eu tô pedindo pra botar, então toma, toma 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 Pode me botar com força Pode me botar com força Estourou Isso é chicão do pisele Daquele jeito Away From me Chama Lá no bolão de vaquejada Eu correndo na pista Tive na arquibancada Galega testada Chamando atenção Me apaixonei no seu corpo violão Galega dos olhos Vem de me dar sua mão Se você me der um beijo Eu vou ganhar o bolão Vou ser campeão De vaquejada Mas o maior troféu É levar você pra casa Chama Isso é chicão do pisele Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, 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 tchaca Eu correndo na pista, tive na arquibancada Galega testada, chamando atenção Me apaixonei no seu corpo de balão Galega dos olhos, vem de mim na sua mão Se você me der um beijo, eu vou ganhar o balão Vou ser campeão de vaquejada Mas o maior troféu é levar você pra casa Chama! Isso é chicão do que vem Daquele jeito Daquele jeito Tchaca 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 Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile Fui cabaquejada e foi desmantê-lo Paredão ligado, uísque e gelo Encontrei uma gata, ela duvidou de mim Não duvida do vaqueiro que eu sei que tu tá afim Fui pra vaquejada e foi desmantê-lo Paredão ligado, uísque e gelo Encontrei uma gata, ela duvidou de mim Não duvida do vaqueiro que eu sei que tu tá afim Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile Chima de maceto depois do baile Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile Paredão ligado, uísque e gelo Encontrei uma gata, ela duvidou de mim Não duvida do vaqueiro que eu sei que tu tá afim Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Cabo de maceto depois do baile Estouro papai Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Se ver cair com popô novinha, não cair já que você duvidou do que sou Tchaca, tchaca, tchaca Passei a noite pensando, quase que eu não dou Que lá pra derraba da porra ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra e vai jogar pra trás E vem sentando, amor, e vem jogar, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita que bicha doida, que joga tá demais Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita que bicha doida E joga tá demais, gente Estourou papai Correio da martirinha, tamo junto Tchaca, tchaca, tchaca Passei a noite pensando, quase que eu não dou Que lá pra derraba da porra ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra e vai jogar pra trás E vem jogando, amor, e de agora tá demais Olha pra trás Chão, 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 chão Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Isso, bebê na frente, o paredão Vai, vai, vai Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita que bicha doida Eita que bicha doida Tchaca, tchaca, tchaca Estourou papai Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Chão Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Chão Essa vai tocar em todas as vaquejadas do meu Brasil Isso é chicão do piseiro Sexta-feira já chegou É dia de vaquejada Já separei o meu kit Hashtag É revoada Já selei o meu cavalo Que hoje vai ser pressão Vai ser três dias de cana na frente do paredão Sexta-feira já chegou É dia de vaquejada Já separei o meu kit Hashtag É revoada Já separei o meu cavalo Que hoje vai ser pressão Vai ser três dias de cana na frente do paredão Sexta-feira já chegou Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Tota no palco Alô, Sancla, Cd Tão junto a nós Alô, Martins, Cd Sexta-feira já chegou É dia de vaquejada Já separei o meu kit Hashtag É revoada Já selei o meu cavalo Que hoje vai ser pressão Vai ser três dias de cana na frente do paredão Sexta-feira já chegou É dia de vaquejada Já separei o meu kit Hashtag É revoada Já selei o meu cavalo Que hoje vai ser pressão Vai ser três dias de cana na frente do paredão Sexta-feira já chegou I'm awake I'm awake for you I'm awake now So close but far away I know that I could break I'm walking the tight road Oh, I live in no regrets I love you Aprenda cinco passos como se torna vaqueiro Eu vou lhe ensinar um modo fácil e ligeiro Ser vaqueiro é pressão, mas preste atenção No cinco mandamentos do vaqueiro Aprenda cinco passos como se torna vaqueiro Eu vou lhe ensinar um modo fácil e ligeiro Ser vaqueiro é pressão, mas preste atenção No cinco mandamentos do vaqueiro Primeiro você tem que ter uma porta, cavalo, selar, esporar Segundo é roubar o boi no chão Terceiro não precisa ter dinheiro Pra você ser um vaqueiro diferente no sertão Você tem que tomar cachaça, tomadré, enraizada, misturada com limão Quinto vaquejada de mantelo, tem que dançar o piseiro com a mulher do cabelão Aprenda cinco passos como se torna vaqueiro Eu vou lhe ensinar um modo fácil e ligeiro Ser vaqueiro é pressão, mas preste atenção No cinco mandamentos do vaqueiro Aprenda cinco passos como se torna vaqueiro Eu vou lhe ensinar um modo fácil e ligeiro Ser vaqueiro é pressão, mas preste atenção No cinco mandamentos do vaqueiro Primeiro você tem que ter uma porta, cavalo, selar, esporar Segundo é roubar o boi no chão Terceiro não precisa ter dinheiro Pra você ser um vaqueiro diferente no sertão Quarto você tem que tomar cachaça, tomadré, enraizada, misturada com limão Quinto vaquejada de mantelo, tem que dançar o piseiro com a mulher do cabelão Chama! Chama a mão pra cima! Chama! 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 Chama no piseiro pela vida! Você fica com o piseiro? Chama no piseiro pela vida! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti